Fala galera, GostarTV! Beleza, galera? Hoje estou aqui com mais um vídeo de Darwin Português, galera! Mas, ó, vamos aqui, dar like, se inscrever no canal, me apoiar no front-house que é GostarTV, não TV, é TV! E me apoiar no... me segue no meu Instagram, gostar.tv E vamos ver aqui, então! Por que o ursinho de pelúcia não quis sobremesa? Eu não sei porquê! Por que, galera? Antecipado! Por que? Piara velha, não acha? Por que ele estava estufado? Por que ele estava estufado? Achei ruim, não, não consegui compreender a piada. Mas entendi. Ei, cuidado, cara! Então, é vermelho, é vermelho. Te pego lá fora? Ele vai falar que te pego lá fora, mas eles já estão lá fora. Você estava rindo de mim? Não, eu não estava. Eu só contei uma piada, desculpa. Vem, cara, vamos embora. Ei, quem disse que eu terminei com vocês? Quer saber? Eita! Ei! Cartões de piadas idiotas? Ah, deixa o cara, ele quer ser... Ele quer ser apresentador de stand-up. Deixa ele. Virou palhaço agora? Você não é nem um pouco engraçado, cara. Ei, Nick, qual é, cara? Deixa ele em paz. Fica quieto. Para de defender esse palhaço. Você é o quê, ajudante dele? Esse cara aí dá cabravo. Qual é? Me devolve. Ah, você quer os seus cartõezinhos de volta. É, idiota. Eu te dou. Não é, cara? E da próxima vez eu não vou ser tão bonzinho. É, foi super bonzinho. Vai ter briga fora da escola. Ei, não deixa o Nick chatear você, cara. Eu não sei por que ele faz isso comigo. Acredite ou não, ele é um cara legal. É, ele é um cara muito legal. Tipo, ele pegou meu cartão, jogou ali no chão. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal, gente. Você vê um cara ali que pega seu cartão e joga no chão, você pode pensar assim. Ele é um cara legal. Mas aí, a irmã dele foi para o hospital e ele agora é outra pessoa. Ué? Mas fica tranquilo, tá? Valeu, cara. Chega no hospital, né? Espero que tenha um bom dia. Caraca! A escola aí a gente rica. Tem um microscópio na mesa. A escola a gente rica. Olha, eu te trouxe uma flor. Obrigada. Uma flor. Mas não é qualquer flor. Ao invés de molhá-la, ela molha você. E se tá tudo bem? Não tá nem funcionando a piada. Foi mal. Mas tava funcionando de mãe. Ah, vai molhar o cara aqui. Mas também é burro. Fica mirando pra ele. Ai, fala aí. Molhou ele. Não, eu dou motivo pra ele ficar bravo agora. Tipo, dou motivo. Pegou e molhou ele. Dormei de aula. Galera, você tá ali sentado com o cara lá. Olha, você só olha e tá com uma flor ali. Mas ele não pode. Ah, me desculpa. Você cometeu um grande erro. Você tá morto, palhaço. Mas ele não tem que sentir pra lá fora. Tô esperando lá. Salva pelo côncao. Mas você me paga por isso. Olha, o menino foi embora ali. Viu que foi de palhaço, não é de palhaço. Caiu. Claro que quer que eu peguei. Seu nariz caiu, palhaça. Por favor, só me devolve. Eu preciso disso. Por quê? Você não seria engraçado nem se tentasse. Você nunca vai ser engraçado. Não, não. O cara é chato. O que você tá fazendo? A mãe viu. A mãe dele viu. A mãe dele viu. Nada. Aquele momento eu acho que ele pegou com a geló. A alma dele que pegou foi ali e voltou a alma dele. A gente só tá brincando, mãe. Não é, gente? Não! Não estamos brincando, não. Você tá aqui. A gente não sabe. É. Ok, mas vamos indo. Nós vamos visitar a sua irmã. Ela não está muito bem. Eita. Uma irmã ali no hospital. Como que o Dermen consegue secar com equipamentos? Como que ele consegue internar uma pessoa figurativamente, né? Que não é real. Seu irmão veio ver você. Foi assim. Como se sente? Porque ela não fala. Ela vai ficar bem? Ah, meu bem. Ficar no hospital tem sido difícil. O que ela tem aí? Ela não sorria há semanas. É que o que ela tem? Não apontou ainda. O que ela tem? Eu vou deixar vocês dois juntos, ok? Ei, como eu posso animar você? É um palhaço agora, ó? Lembrando, quando a gente costumava rir e brincar juntos e tal. Eu faria qualquer coisa. Só pra você sorrir mais uma vez. Oi, pessoal. Fala aí, fala aí. Eu sou o Jake, o palhaço. Você, o que você tá fazendo aqui? Cala a boca. A mulher é a melhor. É a cara dele, ele mandando o menino banho. Cala a boca. Eu sou o Jake, o palhaço. Ele chega ali, tô indo. Muito bom, muito bom. Ele com o brinquedo. Olha, eu tenho um presente pra você. Mas antes de te dar, você sabe por que o ursinho não quis sobremesa? Porque ele tava estufando. Cara, por favor, conta pra outra piada, mano. Ele só conta essas piadas aí. Você tem um cartão, não é outra. Porque ele estava estufado. Eu sim. Eu também trouxe uma flor pra você. Desculpe, eu sou um pouco alérgico a flores. Nossa, é alérgico a flores. Você tem que alérgico a flores? Mas esta não é qualquer flor. Ao invés de molhá-la, ela molha você. Pegue e molha a menina ali, milhante. Pensou? Pronto. Agora eu ia morrer. Molha você. Desculpe, estava funcionando antes. Caiu teu nariz, palhaço. Vira que é uma palhaça. Isso é tudo por hoje. Eu volto semana que vem. Será semana que vem? Vem, espera aí. Olha. Te pego lá fora. Não tem que falar sim, né? Me desculpa. Por tudo. Te pego lá fora. Desde que a minha irmã... Mas ele não falou que te pego lá fora. Eu não vi de novo. Vim pro hospital. Tem sido difícil pra mim. E eu não tenho sido eu mesma. Só tem que falar, amigo. Tudo bem. Eu entendo. Eu sei como é. Você. É. Sabe? Minha irmã estava doente aqui no hospital também. E... A única coisa que animava ela... Era essa roupa. Olha, Jake lá todo dia com essa roupa. Animava a minha irmã. E quando ela melhorou... Eu fiquei com ela. Pra ajudar outras crianças. A sorrir... E melhorar também. Uau. Você é um cara legal, Jake. Eu não me sinto mal pelo que eu falei com você. Vai, já. Tá ok. Eu entendo. Mais uma coisa. Você é um cara muito engraçado. Por que a menina até eu tô curioso. Porque ela só fica olhando o que aconteceu com você. Olha, meto saindo. Um ano da tarde. Três sete por dia tarde. Nunca sabe o que eu vi. Tá passando. Por que seja sempre bondoso. Porque o menino que foi zoado. Não pegou e deu um soco no banheiro. Porque qualquer pessoa ia ficar triste. Não sei. Ia fazer alguma coisa ali. Mas o menino pegou e ajudou. Não é que ele zoe ele. Mas isso é o vídeo. Dá o like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com você. E fui.